DJGB Toca aqui ela, gibida acaralhada Toca, toca aqui ela, DJGB Toca aqui ela, gibida acaralhada Toca, toca aqui ela DJGB, te convosa Terminou, terminou DJGB, te convosa É pau na buceta, buceta no pau DJGB, te convosa Terminou, terminou DJGB, te convosa É pau na buceta, buceta no pau Tau na buçal, na buçal, na buçal Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã DJGB tá tocando e ela entra no game Tem cinco piranhas juntas rodando aqui do baile Tem cinco piranhas juntas rodando aqui do baile Elas rodam atrás do DJ só pra tomar tiro Cada roda atrás do Zé Pouco Só pra tomar tiro Elas rodam atrás do Skia só pra tomar tiro Elas rodam atrás do Skia só pra tomar tiro Só pra, só pra, só pra, só pra, só pra tomar tiro DJGB, toca aqui ela, chibi da caralhada Toca, toca aqui ela DJGB, toca aqui ela, chibi da caralhada Toca, toca aqui ela Eu beijo, eu beijo de DJGB e ele me deixou parada Tem que dar de novo só porque eu sou safada Vai beber, não para, vai beber, não para Tem que comer de novo só porque eu sou safada Eu beijo de DJGB e ele me deixou parada Tem que dar de novo só porque eu sou safada Vai beber, não para, vai beber, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem me comer de novo só porque eu sou safada Escuta mais uma braba aí Escuta, analisa, depois tu baixe e me passe Esse daí é o Kaino Rodrigues Sempre me jana na cara Toca aqui ela, chibi da caralhada Toca, toca aqui ela DJGB, te convoca DJGB, te convoca É pau na buceta, buceta no pau DJGB, te convoca É pau na buceta, buceta no pau Toca aqui ela, chibi da caralhada Toca, toca aqui ela, DJ GV Toca aqui ela, chip da caralhada Toca, toca aqui ela DJ, DJ GV tá tocando e ela entra no crime DJ GV tá tocando e ela entra no crime Tem cinco piranhas juntas rodando aqui no bairro Tem cinco piranhas juntas rodando aqui no bairro Elas rodam atrás do DJ só pra tomar trocada Roda atrás dos envolvidos só pra tomar trocada Elas rodam atrás dos que é só pra tomar trocada Elas rodam atrás dos que é só pra tomar trocada Roupar, bairro, bairro, bairro Roupar, bairro Eu sei que tá lá, Caiana Rodrigues, você conhece? Conhece não? Conhece agora, porra Com esse, ligando nessa pedrada aí, que o menor é bravo, porra E andra, toca, toca que ela rating, 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 rate, which was the most Só por que eu sou sabada Vai receber,ından para, vai receber Não para sem me comer Só porque eu sou safada Eu leito de desrever E ele me deixou carada Eu tenho que dar de novo Só porque eu sou safada Vai beber, não para, vai beber Não para, vai beber Ai, 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 ai Gosto nem de mim, vou gostar da concorrência Daiane Rodrigues É o bala, porra